Muito bem-vindos a mais um programa Quero Ser Trader. No programa de hoje eu quero passar algumas dicas importantes para vocês sobre uma das situações de mercado que a gente acaba enfrentando. Antes disso eu quero fazer um convite a todos vocês, compartilhando aqui a minha tela, eu quero fazer um convite exatamente para que vocês se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e claro, participem, mandem as suas sugestões de temas, enviem suas dúvidas para que eu possa gravar videoaulas mais interessantes para vocês. Convido também todos vocês a observarem aqui na descrição do vídeo, tá? Exatamente o convite que eu tenho para todos vocês com relação ao webinar gratuito que eu fiz falando sobre a Scalp. Então se vocês clicarem aqui logo abaixo do vídeo em mostrar mais, a gente tem a descrição e na descrição a gente tem o convite aqui para a minha aula gratuita sobre Scalp, tá certo? Cliquem nesse link e vocês serão redirecionados para a página. Para quem quiser me acompanhar também ao vivo, tem o link aqui para que você possa abrir a sua conta de forma gratuita e ter acesso direto à minha sala de análise aí para acompanhar o pregão como um todo. Caso você não consiga encontrar essas informações, digite aí no seu navegador www.aliakin.com e aí vocês já vão ser direcionados direto para a página da webinar onde eu falo aí um pouco mais sobre os conceitos de Scalp. É uma aula 100% gratuita, fica todo mundo mais do que convidado aí formalmente por mim para se inscreverem e claro, assistirem mais essa videoaula para vocês, tá ok? Então convite feito, eu volto aqui e vamos lá para falar sobre uma das questões que a gente enfrenta no mercado, que é a fase ruim, aquela semana do loss, enfim, os dias mais difíceis que a gente vai encontrar no mercado. Como se comportar e o que fazer? Você tem um dia negativo, você tem um dia onde você bate a meta de loss, como se comportar no dia seguinte, né? E essa fase ruim vai chegar, inclusive ela chega para mim como chega para qualquer outro profissional de mercado. O mais importante aqui é a gente destacar a capacidade de se adaptar a essa realidade, principalmente para quem tem um limite de perda menor, ou seja, um capital menor, né? Então essa é uma fase que o investidor, que o operador precisa saber pisar no freio. Isso significa dar um pouco mais de tempo para que os preços ou, propriamente dito, o mercado, né? Demonstre uma característica mais vantajosa para o seu estilo operacional. Na minha estratégia, principalmente quando a gente está falando de rompimento ou de movimentos de correção, eu sinto uma dificuldade tremenda, como a gente vem sentindo nos últimos dias, que foram dias ruins também para as nossas operações, em realizar as entradas no ponto que eu mais gosto e o mercado, de repente, não respeitar. Isso acaba, de certa forma, tirando a autoconfiança de quem ainda não tem mais experiência de mercado e, principalmente, gerando aquele desejo de, no pregão seguinte, recuperar a perda do pregão anterior. Pois bem, essa é uma postura muito ruim, porque muitas vezes você, de novo, se depara com um mercado mais difícil, onde ele ameaça um rompimento de fundo, volta tudo e aí o que era uma teórica venda, o mercado te atropela. Aí ele vai para as médias, vai para as retrações, você faz uma venda, ele volta e rompe o topo. Quando você começa a pensar em compra, ele desce e rompe o fundo. O pregão de hoje, dia 1º de fevereiro, foi um exemplo disso. Logo nos primeiros minutos, o mercado teve uma variação de mil pontos. Quando ele parecia ter mostrado qual era a sua direção, logo na sequência o mercado mudou, virou de lado e devolveu quase toda essa variação, rompendo até mesmo alguns pontos importantes. Passado um determinado tempo, ele vai lá e rompe a máxima. Ou seja, o que era uma tendência de baixa, agora parece ser uma tendência de alta. Quando você acha que isso já é o suficiente para você procurar as compras, ele de novo desce, rompe os suportes e vira de novo para a queda, atropelando as suas compras nos pontos que você está acostumado a fazer. Pois bem, a fase ruim é exatamente por conta desse tipo de situação. Ou seja, a estratégia até está sendo aplicada de maneira correta, mas o mercado não está respeitando exatamente quais são os seus pontos e as referências que você está utilizando. Ou seja, por definição, o mercado não tem tendência. Ele rompe um topo, depois ele rompe um fundo. E aí é que a paciência entra em jogo. Você tem o mês inteiro, você tem a semana inteira, você tem o pregão inteiro para a tomada de decisão. Uma das dicas mais importantes é a paciência. Eu acho que essa talvez seja a principal delas. Por quê? Ela vai te fazer filtrar mais as oportunidades e vai te fazer entender melhor qual é exatamente o DNA, a característica que o mercado está enfrentando neste pregão especificamente falando. Diga-se de passagem, essa é uma dica não só para quando você está numa fase ruim. Dar tempo ao tempo, deixar o mercado desenhar melhor qual é a sua tendência, qual é a sua condição atual, é uma das dicas também desse vídeo. Muitas vezes o pregão abre 9,1 já tem um monte de gente querendo se posicionar. E isso para quem é mais agressivo, para quem tem um limite de perda, ou seja, um capital maior, é normal. Mas para quem está começando, tem um capital menor, isso acaba sendo um perigo a mais. Por quê? A tendência ainda não foi definida e principalmente você já está numa fase ruim, você vem de um dia de loss. Então dê mais tempo ao tempo, teste as primeiras condições com um lote menor, tenha paciência, viu que deu errado, espera, de novo para tomar a próxima decisão, tenta checar exatamente se todas as informações que você está coletando do preço obedecem os pré-requisitos do seu setup operacional, tome de novo uma segunda decisão com uma postura mais defensiva, ou seja, menos lotes, uma posição menor, e isso vai te fazer, caso seja novamente um pregão negativo, que ele seja até mesmo abaixo do seu limite de loss. O fato de nós estabelecermos um valor como limite de loss não quer dizer que a gente tenha que bater exatamente ele. Por quê? Se o mercado não está bom, a gente não tem que se arriscar. Se o mercado voltou a ficar bom, obedece os pré-requisitos, aí sim a gente tem um sinal ok do mercado para a tomada de decisão. Então no vídeo de hoje, eu queria deixar essa dica. Tenham paciência. É mercado de renda variável, o mundo de trading, quem falar para vocês que é fácil, provavelmente não está passando a realidade do mercado, operar não é fácil porque depende de muitas variáveis. A primeira delas é ser, claro, disciplinado. A segunda é que o mercado tenha um pouco, pelo menos, de comportamento direcional. Quando ele tem ruído, provavelmente nós não vamos ter uma boa performance. Então, paciência é a dica. Sigam ao pé da risca o checklist operacional de vocês, o plano de trading que vocês traçaram para a execução das suas operações. Está ok? Um grande abraço a todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.